Estamos de volta, o Adalberto Psicólogo está aqui ao meu lado para falar de um assunto muito interessante. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Maita. Bom dia, telespectadores. Bom estar aqui com você e com eles também. A gente que sempre agradece a sua participação. Olha só o assunto, dependência digital. Isso é um problema, entre aspas, eu falo, a gente já falou sobre dependentes químicos, né? Agora dependência digital, mais essa ainda? Mais essa e um problema que é global, não é Brasil. Nós estamos falando de problemas no mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, na China, na capital da China, já existem mais de 150 clínicas especializadas no tratamento para pessoas com alto grau de dependência digital. O que vem a ser, então, para você caracterizar dependência digital? Primeiro, a pessoa não pode apenas fazer um mau uso, tem que ser ligada a um abuso. Eu faço uso, você faz uso, os nossos telespectadores fazem uso da vida digital, seja através do smartphone, seja através do computador, seja através do Netflix. Agora, quando isso vai ultrapassando o uso para o mau uso, nós já vamos, a possibilidade de categorizar, então, a pessoa como uma candidata séria à dependência digital, que já é o nível mais acentuado ainda do mau uso para o abuso, realmente. E engloba todas as idades. Todas as idades. É um engano, e é um engano muito grande pensar que só adolescentes ou jovenzinhos aí estão vivendo processos de dependência digital. Eu vejo lá no consultório, já falei isso no meu vídeo, maridos, filhos, adolescentes, dizendo, minha mãe está dependente, meu pai está dependente, né, gastam muito tempo com isso. Então, não é só jovens, não, adolescentes, falando para mim, dos seus pais adultos. Isso aí é um... Pegou todo mundo, né? Eu penso que sim, né, até porque nós, mais adultos, nós estamos, não nascemos dentro dessa era. Essa agorizada já vem dentro desse mundo, dessa vibe, como eles dizem. Nós estamos entrando e cada vez mais não tem como fugir disso. Quando acontece o abuso e quando ele começa a interferir na sua vida? Dois sinais, eu penso. Primeiro, o tempo, né? A pessoa começa a gastar mais tempo com o mundo digital. Entra lá, não, vou ficar dez minutinhos no Facebook, daqui a pouco passou duas horas. Isso já é um sinal do mau uso, né? E o segundo sinal, a vivência e a convivência familiar e social, começa a ficar prejudicada. É nítido as pessoas deixando, às vezes, de incompromisso. É nítido querer sair mais cedo, porque, ah, não está tão legal, mas não é que não está tão legal. Ela quer vir para aquele cantinho do mundo digital. Então, esses dois sinais, tempo e convívio, tanto na questão familiar quanto na questão sociocultural dela ali, são indicativos sérios do mau uso e do abuso. Como é que a pessoa pode se tocar disso, Adalberto, para que ela consiga, digamos, reverter essa situação um pouco, né? E isso é interessante, é uma pergunta muito boa, porque isso vem do outro, é o outro que me dá o toque. Olha, você está ficando demais no celular, você está ficando demais, né? Isso é o outro que vai te dizer. Porque eu sempre tenho a sensação de que, nossa, eu fiquei só um pouquinho. Você não percebe, a pessoa não percebe. O adolescente fica ali dentro de um jogo online, quatro horas, e aí você fala, não, você ficou quatro horas. Não, não fiquei, fiquei meia hora, uma hora. Então, é o outro quem vai me dar esse primeiro toque, e depois eu também vou sentir. E tem que aceitar, né? E aí a pessoa tem que aceitar. Aí começam as guerras, né? Aí começam as guerras da pessoa, não, mas eu não, é você, começa aquele jogo de empurro. E essa questão, esse meio digital, ele tem levado muitos problemas para os consultórios? As famílias estão começando a ter problemas sérios em relação a isso? Ah, sim, eu acho que decai a qualidade de vida familiar, né? Se você tem menos tempo para a família, nós já temos pouco tempo, né? Se você tem menos tempo, você vai ver adolescentes, por exemplo, almoçando dentro dos quartos. Você vai ver pai num canto, filho no outro e esposa no outro, cada um no seu mundo digital, o seu momento digital. Então, aí nós vamos ter... Você que, na sua profissão, como psicólogo, atende várias pessoas de várias idades e escuta lá vários tipos de queixas, o que que, na sua opinião, é mais fascinante e apaixonante para essas pessoas? O que que elas visam tanto ali? Os jogos atraem muito mais os jovens, né? Não que as redes sociais também não. Os adultos têm uma predileção pelas redes sociais. Os adultos mais velhos, aí o pessoal acima dos 40 anos, eu estou nesse grupo também, eles têm uma predileção mais pelo mundo das redes sociais. Os jovens também... Que é onde eles vão se conectar, conversar com um, com o outro. Sim, isso é legal. O problema é que nós temos visto aí os processos de dependência através do mau uso e do abuso do tempo. Porque é tudo muito... A gente fala novo. Não, não é novo, mas ao mesmo tempo é novo. É novo. Antigamente, para você ter um bate-papo com uma amiga ou com uma tia, você tinha ou que telefonar ou se deslocar até lá. Hoje, você manda uma mensagem rápido e ali você começa um diálogo e... Com uma, não. Você conversa com várias pessoas ao mesmo tempo. Várias. A facilidade é o grande lance, né? Nós não podemos demonizar a internet, os meios digitais. Nós só estamos fazendo isso aqui agora devido aos meios digitais. Exato. Mas nós temos que tomar esse cuidado, porque eles não podem ultrapassar a linha daquilo que nos coloca como seres humanos, que é a conectividade pessoal. Essa conectividade, ela não tem como você achar que isso daqui vai suprir um abraço de um pai, vai suprir um elogio de um marido para a esposa. Na verdade, você vai só se enganar. Exatamente. Esse é o grande problema. É, tem que se atentar a isso, né? A qualidade da relação cai, não só porque tem menos tempo, porque tem menos conectividade, mas de olhares, de toque, de estar junto, né? Comendo uma coisa legal. Ali, presencialmente, todos ali. Não eu ali, no meu mundo aqui. É, você ali e com milhares de pessoas aqui. Exatamente. Ou você está, ou você não está. Essa desconexão, mesmo estando juntos. É, eu já vi grupos de pessoas assim, que acho que combinam antes de chegar e deixar o celular num lugar para poder se conectar àquilo que está acontecendo ali. Exatamente. E dá certo, né? E dá certo. Mas você vê a situação, para analisar. A partir do momento que se chegou a esta atitude, é porque a coisa já estava bem... Bem acentuada. Bem acentuada, né? Porque para você ter que deixar o celular num local... Pô, meu, por que não ficar com ele ali? De repente alguém vai ligar para um caso de urgência? Não. Precisa deixar o celular fora para você não cair em tentação e pegar o celular. Porque vai virando um vício, né? Ah, não. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. Aí eu dou uma olhadinha em outro. Dá uma olhadinha. Aí nessa olhadinha você tem que responder alguma coisinha e vai, acabou, né? E 80%, por exemplo, das nossas interações digitais não são assuntos sérios nem urgentes. 80%. Com certeza. Somente 20% vai ser sério e 5%, 25% vai ser sério e 15% pode ser urgente. Então, é... É mais sério. Mas quando eu faço mais de 70 checagens por dia num celular de coisas que eu sei que não é urgente, há um indício de vício já. Na verdade, quando uma coisa é urgente mesmo, eu acredito que as pessoas telefonam. Ainda sim. Se é urgente, você liga. Porque você não vai mandar uma mensagem sem saber se chegou ou se vai demorar para chegar. Se a pessoa vai demorar para visualizar. Quando é urgente mesmo, as pessoas ligam. Bom, adorei conversar com você mais uma vez e deixo um recado, então, sobre esse assunto aqui para quem está nos assistindo, para que quem não é, não se torne um dependente digital. Legal. O recado é simples. Use, curta os meios digitais, mas pense muito bem no que você está fazendo. Isso não pode ser um processo de dominar você. Você que tem que estar no domínio do seu celular, do seu smartphone, do seu tablet. Você que tem que pôr limite no seu uso para que você possa viver essa relação digital, mas viver as outras relações que são mais importantes que as relações digitais. E aproveitando uma outra oportunidade que você esteve conosco gravando, eu me lembro que você falou, eu não lembro qual era o assunto, se era ansiedade, se era pressa, mas que você falou muito bem na questão, se você está no consultório esperando, você sabia que ia ter que esperar não sei por quanto tempo, você não foi se estressar nem nada. Aí sim você pegou o seu celular, e acho que você foi ler alguma coisa que te acrescente. Exatamente. Aí tudo bem, você está esperando alguém, então ao invés de você ficar estressado, não, aí sim você perde o celular nesse caso. Você usa a tecnologia a seu favor. A seu favor, exatamente. Bom, mais uma vez, obrigada pela participação. Obrigado, Maita, e obrigado a vocês também. Chegamos ao final de mais um programa, sábado que vem tem muito mais, e se você perdeu alguma coisa do programa hoje, acesse o portal do SBT Interior, que fica tudo registrado lá. Um bom sábado, um excelente domingo, e uma semana super produtiva. Tchau, tchau. Tchau, tchau.